E aí galera, Vanguard aqui com vocês, dando sequência ao nosso detonado de Fallout 4, tá? Fora das câmeras, deixa eu mostrar rapidinho o que eu fiz que não é relevante pra esse episódio. Eu modifiquei o velho fiel Old Sabre nosso agora pra virar um sniper laser, que é o que era pra ele ser desde o começo, tá? A gente não vai mais usar ele como arma automática antes de pegar a Autoridade da Justiça, que vai ser o meu laser automático. Pra quem quer saber o setup, é isso daí. Quando a gente for usar a arma, eu explico melhor como funciona, tá? Mas tem duas manhas de arma laser. Quais são as duas, Vanguard? Essas três luzinhas que tem aqui, se as três não tiverem acesas, você leva uma penalidade de dano. Não dá pra ver isso no VATS, tá? O VATS ignora isso, você só percebe esse tiro livre. E a segunda coisa é que essa arma faz barulho pra cacete, tá? Então arrebenta com seu stealth, beleza? Outra coisa que eu fiz fora das câmeras também, deixa eu mostrar pra nego saber de onde saiu o meu level up. Eu modifiquei a nossa Power Armor, beleza? Eu vou passar aqui pra mostrar pra vocês o que a gente mudou, tá? Então a gente tá usando no torso, todas as peças, na verdade, estão usando as coisas que diminuem 2% o dano de explosão, tá certo? Então, vai ser, são seis peças, 12% a menos de dano de explosão. Isso é a melhor coisa que você quer ter em Power Armor. Por quê? As coisas que fazem muito dano no jogo, geralmente envolve Fat Man e esse tipo de coisa, tá? Então é a melhor coisa que você pode pôr nesse mod. O corpo tá com o Motion Assist Servus, que, vamos ver o que isso aí faz que eu não lembro de cabeça, tá? Eu sou uma porcaria com Power Armor. Aumenta em mais 2 a sua força, beleza? E as pernas estão com Calibrated Shocks, que aumenta a capacidade de carga em 50 a cada uma das duas, beleza? Quem tá jogando no Survival é mandatório colocar essas coisas e você usar Power Armor o tempo inteiro, pra você ter uma capacidade de carga relevante no seu personagem, beleza? Beleza, o resto é só o Explosive Shielding, que dá 2% de dano de explosão levado a menos. Vanguard, por quê? Porque qualquer outra coisa não presta pra nada, tá? Você aumentar a resistência de Energia em 40 nas peças, dane-se, Power Armor já tem uma DR alta demais, tá? Não vai mudar quase nada o dano. E não é o que te mata. Aumentar a resistência à radiação, mesma coisa. Se você tá num lugar que tem tanta radiação assim, que a tua Power Armor não tá parando a radiação, coloca um traje de proteção, beleza? A única outra opção que você tem, se você não quiser usar o Explosive Shielding, é o Titanium Plating, que aumenta a durabilidade dos itens, beleza? Se você tá tendo muito problema de jogar no modo Rambo e a sua Power Armor quebrar demais, você pode trocar as duas coisas. Agora, todas as outras opções, o que elas fazem é te dar um de atributo se tiver com tudo pintado, é gimmick, beleza? Não vale a pena, é perda de tempo. E eu deixei tudo no modelo A, porque pra pegar o modelo F precisa ter armeiro nível 4 e a gente vai esperar isso, pra eu não gastar recurso, porque é caro pra caralho fazer upgrade Power Armor, beleza? Tranquilo. Vanguard, e qual foi o perk que você pegou? O único perk que fazia sentido nesse nível. A gente tá meio que ficando, aspas, sem opção pra pegar perk. Deixa eu mostrar pra vocês que, se eu não me engano, foi exatamente resistente a narcos, agora a gente é completamente imune a narco, beleza? Dos perks que a gente quer pegar, que eu posso pegar ainda, que são extremamente úteis, é o Atirador Pesado, que a gente vai começar a focar. Talvez o Caos Sangrento. Eu não tô muito inclinado de pegar o Caos Sangrento, não por causa do dano, mas porque explode os corpos e faz muito caos. E eu queria pegar o Estranho e Misterioso, porque é divertido, tá? São os perks que tão faltando, assim, que tem alguma utilidade no jogo. Beleza? O resto, a maioria vai ser perk gimmick que a gente vai pegar por falta de ponto. Então lá pro nível 40, 50, a gente vai tá meio que sem opção do que pegar, tá? Eu vou começar a pegar perks divertidos, beleza? Beleza. Então, de tudo isso, vamos pegar o mapa, vamos dar fast travel lá pro castelo e fazer logo a porcaria da quest. Eu nunca pensava que eu veia a sua flaga voando no castelo de novo. Beleza, então a gente tem que falar com a Rony Shawn, que é essa vadia aí. Se você irritar ela na segunda opção de diálogo, você ganha um pouquinho de afinidade com o Preston. E sim, ela teleportou, não fui eu que editei o vídeo. Então, escolhe sarcaso. Você esqueceu de fazer um apoiamento. Ah, que inteligência, hein? Eu sou Rony Shaw, o Minuteman do Comunista. Pelo menos eu era. Daqui antes o Joe Becker se matou e os idjits deram. Aí, aqui que é onde você ganha, tá? Pergunta se você era um Minuteman. Você era um Minuteman? O que? Você não acha que um velho broad como eu pode lutar? Eu poderia lutar o seu pão, punk. Aí, escolhe calma. Easy. Eu só não sabia que havia nenhum outro Minutemen lá. Rony Shaw, huh? Deve ter sido antes de minha época. Desculpe. Sim, eu levou uma longa vacação depois de que o Joe morreu. Não me surpreende que você nunca ouviu de mim. Eu ainda gostaria de ouvir o que você veio para falar comigo sobre. Eu ouvi que você estava tentando voltar para os Minutemen de volta. Eu pensei que eu ia vir ver o novo General por mim. Então, qual é a sua história? O que você acha que alguém quer os Minutemen de volta? Os Minutemen de volta são os bons amigos. As pessoas começam a perceber isso. Eu ouvi algumas coisas boas. Eu não estaria aqui, se não. Agora que eu estou aqui, eu posso ver que você realmente precisa de minha ajuda. Nós sempre podemos usar mais experientes soldados. Sim, você não está brincando. Mas eu tinha algo mais específico em mim. Eu, provavelmente, o único que ainda me lembra isso. Mas o armário do castelo estava localizado no Bastion. E todos os nossos melhores equipamentos foram instalados nisso. As armas, armas, esquemáticos, você quer dizer. Vamos lá, eu vou mostrar. Tá, aí a gente ganhou afinidade de 500. Então, vamos lá. Qualquer hora, Preston. Olha. Eu sei que eu você colocou em uma posição quase impossível quando eu pedi para você levar o Minutemen. Eu não tinha nenhum direito de pedir para você levar isso. Eu acho que eu estava meio desesperado nesse momento. Eu ainda não sei por que você disse sim. Se fosse para mim, ou para o Comunista, ou por alguma outra razão. Isso não realmente importa. Eu só quero que você conheça que eu aprecio o que você fez. Se você olhar para onde nós estávamos então, para onde nós estamos agora, eu não posso acreditar nisso. A outra coisa, tá? Eu olhei o que aquele mod da Brotherhood of Steel fazia no peitoral. É dar 15 de resistência à radiação, tá certo? Obrigado pelo voto de confiança. É bom ouvir, especialmente de você. Nós fazemos uma boa equipe, general. Não há dúvida sobre isso. Eu tenho feito o suficiente para o seu tempo. Nós melhoramos voltar. Então, é isso, tá? Só para quem quiser ver a afinidade que a gente está com ele agora. 545, beleza? A gente ganhou quase 50 pontos por ter respondido do jeito que a gente respondeu aquele diálogo. Outra coisa, salva o teu jogo antes de fazer essa quest, que essa quest às vezes buga, tá? Dica. Tipo, talvez agora... Não, beleza. Deu certo? Ah, bom. Parece que ela ainda pode estar intacta. A porta ainda está fechada. A bastion não se colapsou. O negócio agora é encontrar um caminho para dentro. Ih? É... Tá, beleza? Se ficar bugando, faz isso daí, tá? É só... E fazer lá. Eu espero que você tenha uma ideia. Claro que eu tenho. Se você não pode passar por aí, vá por aí. Beleza. Tá dando tudo certo, tá? É o que eu falei. Qualquer coisa se os diálogos dela bugar, tenta olhar para o outro lado, olhar para ela, apertar E. Só não dá fast travel, que senão você vai bugar a quest, beleza? Agora tem que seguir ela, tá? Tipo, aperta o caps lock que você anda, aí você anda mais ou menos na mesma velocidade dela, dói menos o seu dedo. Quem tiver no console... Bom, vocês têm que ter vantagem em alguma coisa quem está no PC. Tá? Curiosidade para vocês, tá? O castelo e Sanctuary, em ambos os lugares, tem todas as estações que vocês precisam para fazer tudo, tá? Vocês podem usar aqui como base principal. Pra verdade, acho que aqui não tem estação de Power Armor. Eu não lembro de ter visto, né? Tá, você tem que esperar ela para dar esse trigger. Se você entrar lá correndo antes dela falar isso, ela fica te esperando ali em cima, beleza? Então vamos lá. É verdade, eu não lembro de ter visto uma estação de Power Armor aqui no castelo. Question mark. Será que tem? Boa pergunta. Tá, é agora que você pode correr direto para onde é a saída, que eu com certeza vou me perder porque eu sou super perdido. Aproveitar e pegar esses fungos resplandecentes que eu deixei para trás. Beleza, vamos lá. Ela vai fazer um comentário sobre o coitado do Sarge. Teve um fim triste. Ah, é Sentribot. Eu acho Sentribot o inimigo mais desgramado do jogo. Ah, deixa eu falar uma coisa sobre Sentribot. Eu não lembro se eu falei isso ou se foi um dos episódios que eu cortei, mas o Sentribot, se você tiver, deixa eu achar o perk, é esse perk aqui, penetrador, você consegue acertar o Fusion Core dele, beleza? Através do Watts, mesmo estando com ele de frente. Esse perk aqui é o Hard Counter contra Sentribot, beleza? Ele faz Sentribot virar um inimigo super pato no jogo. Você cata um rifle de alta potência, atira usando o penetrador, um ou dois tiros no Fusion o Fusion Core, ele explode que nem uma mini nuke, beleza? Sarge ainda está lá embaixo? Eu não quero ser o inimigo que nunca vai correr por ele lá embaixo na escuridão. É, nem eu, Rony Shaw, nem eu. Beleza, ela vai abrir a porta pra você. Né, Rony? Talvez, foi, beleza? Não bugou o trigger. Esse trigger aí buga às vezes. Essa quest aqui, ela é bem zoada. Together we stand, Rony. Digita logo que eu estou fazendo detonado, vai. Bingo. É só entrar aqui, pegar todo o vinho. É, eu estava dando uma lida na Wikipédia, tá? Essa garrafa do amontilado que eu achei, que eu falei pra vocês, é uma referência a algum livro do Lovecraft, tá? Agora, não me pergunta por quê, porque eu não sou um cara de ler. Faz comentário. Pronto. Beleza, aí agora pega o loot dele. Coisa mais importante, tá? Sem cartuchos de plasma. E esse cara aqui é o cara que te dá o uniforme dos generais do Minuteman. Pra quem gosta de fazer roleplay, seja feliz. Beleza? Vamos ler o terminal dele aqui. Esse controle de porta só abre e fecha aquela porta. Então, dica pra vocês. Se por acaso essa quest bugar e a Rony não abrir a porta, vocês podem usar o TCL, atravessar e abrir através desse terminal. Às vezes isso desbuga a quest, tá? Mas dá reload e tenta de novo. Minha dica. Então, quem quiser ler, tá? Vai falar só do fim de como foi o ataque. Eles acharam que era um behemoth super mutante. Não, a Mario Lurky Queen que tava atacando. Beleza? Então, é só pausar o vídeo aí, quem quiser ler. Ele basicamente vai falar isso que eu falei e que ele ficou fortificando a posição dele tentando se defender. Tá? E aqui ele vai falar que ele encheu a cara porque já que ele sabia que ele ia morrer, ia morrer bêbado. Beleza, então vamos. Só entrar na porta aqui agora. Espero ela falar, isso daí tá aqui, a gente já quase passou, we're almost through, senão às vezes buga também. Então, beleza? Só abrir o botão aqui. E? Beleza? Vamos vir pra cá, eu espero que não tenha bugado. Tá, o que você quer pegar aqui agora é o diagrama da artilharia, mas espera ela chegar aqui pra fazer isso. Enquanto isso, vai lutear o resto do lugar. Tem um monte de mod de laser, tá? Laser que eu falo, mosquete laser aqui nesse lugar. Beleza? Tem umas coisas importantes também. Vamos pegar todo o loot óbvio aqui. É, dentro dessas caixas, pega elas com carinho, porque tem três granadas dentro dessa. E nessa daqui tem uma mina de plasma, beleza? Sempre tá aí esse loot. Tem dois stealth boys, não esquece de pegar eles também. Beleza? Do lado de cá vai ter um monte de mosquete laser modificado. Uma mini nuke. Beleza? Um monte de munição de célula de fusão. O que vem de munição aqui dentro é aleatório. Beleza? E o importante, aqui tem três torretas laser, tá? O pessoal esquece delas. Você não pode desmontar elas. Aperta o tab e guarda elas na oficina, que você pode colocar elas pra defender esse assentamento aqui depois. Beleza? Os arcos de plasma ou arcos de tesla são bugados, beleza? Você só pode desarmar eles pra pegar as fios de um céu e a experiência, mas não tem como tirar eles daí. Beleza? Tem o Fat Man aqui. Pegar o loot aqui. Que sempre essa granada de fumaça da artilharia tá aí dentro, ok? Pega os suprimentos de artilharia e o diagrama da artilharia. Aí agora é só falar com ela. Beleza? Não bugou. Tá continuando. Agora é só seguir ela, tá? Pode pegar o loot aqui em cima que eu esqueci também, que era o mais óbvio. Tá, então... Aqui tem a estação de mexer em arma e a de armadura, beleza? Pra quem não sabe onde fica. Deixa eu ver se eu lembrei de pegar o alumínio e o material nuclear ou se foi alguma ram que eu joguei fora. Que se foi, a gente busca depois. É, foi outra. Depois eu pego lá, no assentamento. Esquenta não. Tá, então vamos. Só seguir ela. Ah, parece que você tem tudo que precisamos. Assim que você tiver uma artilharia construída, vamos fazer um teste de fogo para calibrá-la. Beleza. Agora a gente tem que construir a artilharia. Você pode construir em qualquer lugar, tá? Não precisa ser em um lugar específico. Mas, por motivos de estética, vamos pôr em lugares específicos. Tá. E precisa fazer uma só, tá? Não tem por que fazer mais de uma. Mas, de novo, estética. É... Detalhe pra vocês. É a terceira vez que eu caio aqui. Toda Santa Practice Run eu caio. O jeito de pôr essa artilharia é o seguinte. Alinha ela do jeito que você quer que ela fique. Beleza? Segura o E apertado. Traz ela pra perto. E usa a rodinha do mouse pra você descer ela no nível que você quer colocar. Beleza? Chegou no lugar. Aperta o E. Ela vai ficar colocada. Essa aqui é a manha. Beleza? Você só precisa pôr uma, mas vamos colocar todas as quatro. Se tiver material pra isso. Que eu não lembro agora se eu tenho. Beleza? Mesma coisa aqui. Tá? Alinha ela com o ângulo que você quer, mais ou menos. Segura o E. Arrasta. Usa a rodinha do mouse pra descer. Achou o lugar. Posiciona. Tá? Eu esqueci de pegar isso daqui no último episódio. Então, catar os cartuchos. Beleza? Vamos continuar rodando o castelo. Em alguns lugares vai ter artilharias destruídas. Tá? Que é o caso disso daqui. Sucateia elas. Beleza? Vai te dar um pouco do material que precisa pra fabricar. Então, vamos lá. Próxima. Mesma coisa. É só segurar o E. Arrastar. E usar a rodinha do mouse pra descer. Então, o posicionamento não precisa ser perfeito. Não faz diferença nenhuma. Ok? Você coloca se você quiser. Ainda tá faltando aço. Vamos ver se aqui a gente vai ter. Não, não tem. Beleza? Então, acabou. Era isso. Aí agora a gente tem que procurar um camponês infeliz pra assinar lá pra uma dessas artilharias. Beleza? Então, vamos lá. Esse horário eles estão dormindo. Então, é só você passear aqui. Na hora que você achar as camas, talvez tenha um em alguma delas. Beleza? Aqui tem a vítima. Pega ele. Tá? É só apertar o E. Se tiver escrito o IR ali, você fez certo. Aí agora você vai em uma das artilharias que você construiu. Beleza? Subir por aqui que é mais fácil. Eu acho. Talvez. Maybe. E aí é só assinar lá o camponês pra uma delas, tá? Cada camponês pode controlar uma artilharia só. Ok? O que faz a artilharia não ser uma boa peça de defesa. Você consegue mais defesa usando o entreposto de defesa. A artilharia é algo teoricamente estratégico. Beleza? Então, vamos falar com a Rony Shawn aqui de novo. Ah, meu Deus, é bom ver a artilharia aqui de novo. Então, aqui é a coisa sobre as grandes armas. Eles não podem atirar em algo muito perto, mas o seu rango é impressionante. É o que as grenades de esmeralas são. Tome uma dessas para os caras ruins. Se nós temos a artilharia e a range, nós confirmaremos sobre a rádio e targetar o nosso rango no seu rango. Mas, primeiro, nós melhoramos fazer um teste de defesa. Ensuremos que estamos atingindo o que estamos atingindo. Beleza? Você vê aquele pequeno bairro lá? Nós vamos usar isso para o nosso ponto de atingir. Tome a sua rádio e atingir para a Rádio Freedem, para que possamos confirmar que estamos prontos. Tá, não precisa sintonizar o rádio, mas vamos lá. Tá? Rádio Liberdade. Aí você quer colocar as munições que são as granadas de fumaça de artilharia. Beleza? Elas têm um alcance relativamente bem grande, tá? Então, vamos ver se vai dar para tacar daqui. Ih? Foi perto demais, tá? Se ele não falar que você completou, foi perto demais. Então, ela cai exatamente onde a bolinha está, beleza? Então, vamos tacar aqui. Beleza? Cadê o Presta? Presta? Corre para cá, Presta. Tá, então, se você errar o alvo ou atirar muito perto, você joga uma granada fora, beleza? O que eu estou fazendo? Um, hey, você tem um seco? Eu tenho que mandar isso para você, General. Você realmente tornou coisas para o Minuteman. Eu nunca pensava que o Minuteman tinha o atalimento de apoio de novo. Nós devemos ver sobre construir eles em todos os nossos estrelamentos para expandir nosso cobertor. O que você pensa dela? O que você acha dela? Esquipa ter que ficar meia hora esperando aqui até a artilharia cair e explodir isso aqui tudo, tá certo? Isso geralmente dá certo sem bugar a missão. Ok? Eu vou esperar um pouquinho, ver se a artilharia cai. Só para mostrar para vocês, tá? Demora bastante, tipo, coisa de um minuto para fazer isso. Certo, jogo? Se é que ela vai jogar, né? Porque eu falei, isso é bugado para caramba, tá? É uma mecânica gimmick do jogo que, olha para você ver, o tempo que faz que eu taquei a granada e até agora não caiu o fogo, beleza? E demora assim mesmo, mesmo que você usar ela depois da quest, tá? Então, até você... Vamos pôr, a granada fazia o efeito dela, os inimigos já te mataram, você matou eles. Certo? Jogo, você vai deixar eu mostrar a porcaria da artilharia ou não? Não, tá. Então... Desencana, vai. Completou a missão, deixa eu não reclamar mais o que precisa. Aí agora, para você pegar a Rony Shaw como vendor, o jeito fácil é você dar a Fast Travel e voltar, beleza? Antes, deixa eu só ter certeza que a missão foi completada, tá? O Digance está aqui, beleza? Então, tudo completadinha, perfeitinha. Então, vamos voltar para a Sanctuary e ver se deu certo, se não, depois eu mostro para vocês o comando de console que completa a quest do jeito tryhard, tá? Vamos dar a Fast Travel para cá. Então, a gente precisa pegar aço, alumínio e material nuclear, ok? Eu vou dar um pause no vídeo e pegar isso aqui, então já volto. Ok, beleza. Eu também voltei para Power Armor, tá? Tipo, capacidade de carga 480 com essa bichinha aqui. Esvaziei tudo o que eu podia, só estou trazendo o que precisa para ser vendido e a gente comprar o Last Minute. E uma coisa que eu esqueci de falar para vocês é que no capacete eu coloquei o HUD de mira. O que o HUD de mira faz é mostrar tudo o que está vivo para você desse jeito, beleza? Fica facinho de você identificar onde as pessoas estão, tá certo? Só que isso, até onde eu sei, não atravessa a parede, beleza? Ele só marca para vocês a pessoa com uma aura vermelha, ok? Então, não é tão potente assim quanto o Mentatis de laranja é. Beleza? Então, vamos embora da Fast Travel para lá, ver se a Rony Shown já voltou. Tá, e de novo, é meio... Hit and miss, né? Que é o pessoal fala se isso aqui vai dar certo ou não. Então, geralmente ir para a Sanctuary voltar dá certo, é o suficiente para ela aparecer. Beleza? Chegou aqui agora. Vamos construir os geradores, que é o que estava faltando, a energia, geradores. É porque eu fui lá buscar o material, então a gente quer construir pelo menos esse gerador grande e colocar ele aqui. Vamos ligar ele na rede. Isso aí vai fazer o purificador de água que tem lá na casa do cacete funcionar, tá? Esse purificador de água. Eu vou andar aqui porque a gente tem que achar a Rony Shown de qualquer maneira. Beleza? Ele fica aqui, tá certo? Ele já vem pronto para você e ligado. É for free. Tá. Chegou nesse ponto agora. O que a gente pode fazer para tentar resolver a treta com a Rony? Foi fácil. Achamos ela. Eu só quero trade um pouco de coisas. Tá. Se você falar com ela, ela sempre vai falar isso, tá? Só quero trocar algumas coisas. Aproveita para você poder roubar, dar um pouquinho dos itens dela. Eu vou fazer o meu. Tá. Tem que esperar. Vamos pegar esse cara aqui agora e mandar ele para vir para um posto de defesa. Beleza? A gente precisa fazer mais um posto de defesa aqui, então vamos fazer isso também. Se eu achar o lugar. Defesa. Posto de vigilância. Você. Pode ser. Coloca num lugar que tem essa abertura aqui, mais ou menos, para você poder usar ele caso tenha um ataque ou alguma coisa. O cara geralmente vai automático com o tempo. Beleza. A Rony ainda não foi para o lugar dela. Vamos ver se esse cara já está designado, se é o Preston. Não, é o Preston, na verdade. Beleza? É esse cara aqui que eu quero designar. Tá. Vamos fazer isso de novo. E beleza, 12. Tá certo. Tá. As torres. A gente tinha aquelas torres laser, lembra? Que a gente pegou. Então vamos catá-la aqui. Tá certo. Elas já estão prontas. Minha recomendação para você é tentar colocá-las aqui em cima, mas põe elas na beirada. A gente tem três delas, então uma para cá. E a terceira a gente coloca de costas aqui. Que é um pé no saco de acertar o spot perfeito. Beleza. Aperta o espaço para baixo. Você quer ligar elas nesse poste. E essas daqui geralmente dá certo se ligar uma na outra. Vamos ver se a gente consegue resolver o problema. Não? Mas no poste vai dar. Deu? Beleza. Ligamos as três. Tá faltando energia, então ainda precisa de mais geradores, tá? Essas torres consomem um pouquinho de energia. Então vamos vir aqui. E é lógico que eu esqueci de trazer a cerâmica. E faltou quatro cobres, mas a gente pode construir um desses, que é bom bastante. Então deixa eu pensar exatamente onde a gente vai pôr ele para não dar muita merda. Aqui é um lugar ok. Beleza? Vamos ligar ele? Ligar ele, eu disse. Deu certo? Deu certo? E era a energia que precisava, eu só esqueci de trazer a comida. Beleza. Primeiro problema está resolvido, que é colocar a defesa aqui no castelo. Beleza? E não me pergunta por que o jogo considera as torres como um alvo vivo. Tá, o que a gente precisa fazer agora? Procurar uma cama que não esteja habitada por ninguém. E dormir até ficar durante o dia e ver se a Rony vai ter desbugado. Beleza? Ela já está aqui do meu lado. Então vamos fazer isso. Tá? Não esquece de tirar a chave da ignição, da sua Power Armor. E vamos dormir até, sei lá, oito horas da manhã e ver se isso aí vai desbugar ela. Tá? É o que eu falei, essa quest é um pé no saco de desbugar. Beleza? A Rony acordou, beleza? Vamos dormir mais uma hora pra ela ir pra posição dela. Só pra garantir. Vamos ver se agora ela vai falar comigo. Beleza, deu certo. Você conseguiu isso. Desbugou a quest. Sucesso. Dá aquele save que resolveu. Então agora a gente vai fazer a negociação pra comprar o Last Minute. Beleza? Se eu conseguir acertar. Então, vamos vir em inventários. Ajuda. Vamos colocar a nossa Gwyneth Paley pra aumentar o Carisma em um. E o Mentates de Uva pra aumentar o Carisma lá pra cabeça. Isso aí dá pra gente o padrão nosso de Special Vanguard, por favor. Clica no botão certo. Tá? Carisma 13 é o que a gente consegue com a gear que a gente tem. Certo? Peruca do Pompador, o vestido vermelho e o óculos da moda. Então, vamos falar com ela. Negociação. E se você selecionar as armas, ela vai ter o último minuto, que é o nosso alvo, tá? Essa arma aqui, se você não tiver carisma nenhum, ela custa quase 10 mil, tá? Ela é uma das armas mais caras do jogo inteiro, beleza? Rifle de Gauss. Olha o dano que essa porcaria faz. 307 é o dano base dela. Quando tá carregado com 100, então ela é o sniper que mais faz dano no jogo. Single target, das armas de longo alcance, tá? Arma melee dá pra fazer um monte de combo quebrado que você chega em 1 milhão de dano. Mas armas de longo alcance que são viáveis sem você ter que usar 50 drogas raras e combos super quebrados. Ela é o melhor DPS do jogo, tá? Dá pra dar crítico de 12 mil de dano com essa arma aqui, se você tiver a build certa. Então, quando eu falo pra vocês que jogar no survival é quase que essencial você usar power armor o tempo inteiro e fazer build de stealth com pistoleiro e rifle, isso aqui é um dos motivos. Porque mesmo você fazendo 4 vezes menos dano no survival, sei lá quanto que é a redução de dano, você ainda vai matar qualquer coisa do jogo com um tiro, beleza? Então, o rifle de Gauss, ele é pra isso. Lógico que eu vou usar uma arma super forte, tá? É o melhor sniper do jogo. E essa arma em especial, o last minute, pra quem não tá fazendo build de stealth, que é o nosso caso, ela tem um perk muito bom que é fazer dano em membros extra. Se você encontrar um deathclaw mítico ou um fogcrawler, alguma coisa que você não mata com um tiro, você pode atirar nas pernas dele e aleijar ele. Aí ele fica parado no chão, como ele é melee, ele não pode fazer nada, beleza? Então, vamos comprar o último minuto. E agora é esvaziar o nosso inventário aqui, beleza? Então, eu trouxe algumas coisas pra vender pra ela. Beleza? Vamos vir aqui em ajuda. O resto das coisas são essas 600 águas purificadas que valem 8.400 tampinhas. Eles precisavam nem ter vendido os itens. Deixa eu cancelar esse trade, aceitar. Entenderam como que eu falei pra vocês que... O pessoal fica muito punhetando em cima do survival, Mas o survival é difícil no começo do jogo. A partir do momento em que você consegue montar uma fazenda de água, é dinheiro infinito. Então, você pode andar de power armor o tempo inteiro, compra os fusion cores que você quer, Vai lá no Vault 81, cata a Prey and Spray, que é extremamente quebrada aquela arma, e vai ser feliz. Tipo, ah, mas Vanguard, munição 45 é difícil. Foda-se que é difícil. Você tem dinheiro infinito, tá? Ali, a gente não consegue gastar o dinheiro que ganha. Então, vamos começar a comprar algumas coisas interessantes. Tipo, granada de plasma, por exemplo, que a gente tá pagando super barato. As minas de plasma, que, de novo, super barato também. Lança-chamas, a gente já tem, eu acho, question mark. E vamos ver o que ela tem de arma, tá? Geralmente, lá no fim da lista, ela vai ter algumas pistolas laser, laser não, desculpa, de plasma, Pra você comprar, tá? Se você quiser comprar, de novo, agora é a hora. Eventualmente, eu vou colocar arma de plasma nos meus aldeões todos. Então, você pode considerar comprar agora, que você vai pagar relativamente barato, tá? Então, vamos fazer isso. E vamos caçar, a outra coisa que eu tô procurando é um fuzil de combate com a câmera 308. Não o caseiro, tá? O de combate. É esse cara que a gente tá atrás. Beleza? Se conseguir um desse, aí a gente vai fazer alteração nos planos pra pegar o Overseer's Guardian. Beleza? Então, vamos ver. Tudo que você vê 308, você dá uma paradinha pra olhar o que que é. Ela vende muita arma boa, mas quem costuma ter essas coisas é o Arturo, tá? Ela só tem quantidade. Se você precisar comprar um mosquete laser por algum motivo, ela sempre tem no inventário dela mosquete laser. Beleza? Mas raramente ela vai ter alguma arma muito level apada, tá? Tipo, eu tô olhando só pra vocês verem a variedade do inventário dela, tá? Tipo, eu nunca vi ela vender alguma coisa fora da curva, assim, vamos dizer. Que nem o Arturo faz. Se você tá procurando, geralmente é o Arturo que é o cara. Beleza? Mas é aquela. Olha, eu posso estar enganado. Beleza? Que é aquela. Eu já sou tão acostumado a ir no Arturo pra trás das coisas que... Beleza? Ih, não, ela não tem. Tá? A outra coisa que ela vende, além de um caminhão de arma, é munição. Beleza? Ela tem munição de tudo quanto é tipo de coisa. A gente vai pegar esses cartuchos de rifle de Gauss. Olha o preço que isso aqui custa, tá? A munição do rifle de Gauss é muito cara. Então, toma cuidado. Sai usando isso como se não houvesse amanhã. Beleza? Pegar as estacas ferroviárias. E, com aceitar o trade. Ok. Vamos vender mais um pouquinho de água pra ela. 1.400. 1.400. Beleza? Aceitar. Confirmar. Ok. Aproveitando que a gente está com tanto dinheiro assim, vamos comprar as células de fusão. Comprar os cartuchos de plasma. De novo. Tá? Tipo, a gente não sabe o que faz com o dinheiro, então vamos aproveitar. Comprar os cartuchos 5.56. Eu estou literalmente pegando a munição rara do jogo e as .50. Beleza? Confirmar. E vamos esvaziar mais um restinho de água aqui nela pra não jogar o nosso mentates fora. Tá? Vocês entenderam agora também por que eu falei que não precisa fazer mais do que 4 purificadores industriais? Olha pra vocês verem. A gente literalmente não dá conta de gastar. Não tem vendor no jogo pra gastar. Vamos pegar os combustíveis de lança-chama, que está barato também. Provavelmente eu nunca vou usar, mas... Antes de fazer isso, deixa eu confirmar porque eu estou meio cansado e eu estou horrível pra fazer conta de cabeça, então deixa o jogo fazer a conta pra mim. 47 tampinhas. 42 é o melhor que a gente vai conseguir confirmar. E aí é o que eu falei, tá? Se você quiser comprar qualquer outro tipo de munição à vontade, beleza? Se você tem dinheiro infinito, pode comprar até Fusion Core, se você estiver usando muito Power Armor. Aproveita que agora é a hora pra você fazer isso, beleza? Estamos aí com 15 mil tampinhas. Beleza. É... É isso. Vamos colocar o nosso reator de fusão de volta aqui na nossa Power Armor. Entrar nela. Vamos dar a Fast Travel pra Sanctuary e deixar a nossa Power Armor de volta lá, que a gente já usou ela pro que precisava. Tá? Minha bolinha de carga favorita. Outra coisa. Alguém tinha me perguntado por que ficava oscilando a felicidade dos assentamentos. É normal a felicidade ficar oscilando entre 78 e 80, beleza? Não esquenta a cabeça com isso, não. Se cair de 78 é porque tem, geralmente, alguma coisa errada. Pra você descobrir o que tá errado, é bem simples. Entra no modo de construção. Entra no modo de construção, que é isso aqui, e vê. Se nenhum desses números aí tiver vermelho, tá tudo certo, beleza? O jogo dá mesmo uma osciladinha. É normal fazer isso. Beleza? Sai do modo de construção. Vamos sair da Power Armor. Jogo. Obrigado. De novo. Não esquece de tirar a chave da ignição. Sempre acessa a estação de armadura pra pôr a tua Power Armor no lugar, tá? Pra não criar nenhum tipo de problema maluco. E... Eu esqueci o que eu tinha que fazer. Ah, é. Tá. Lembrei agora. Vamos ver se deu o re-spawn dos itens aqui de ajuda. Provavelmente não deve ter dado. É só porque eu falei deu. Porque passou oito minutos. Tranquilo, é isso aqui que a gente quer pegar com a gente. Beleza? Então vamos dar fast travel de volta no castelo. Essa quest tá do Old Guns. Se você quiser mandar os seus companions pro castelo, a maioria dos companions, com exceção do Dance, e acho que o Strong é indiferente, o Dance não gosta, porque você deu um jeito pros Minutimans destruírem a Brotherhood of Steel. E o Strong tá cagando e andando, tá? Agora todos os outros companions do jogo gostam dessa quest, então se você quiser ganhar afinidade fácil, aproveita. Então vamos vir aqui, vamos vir em recursos, comida, vamos pegar aqueles frutantes. Eu não recomendo você colocar comida no chão, tá? Coloca no topo do morro aqui, porque tá seguro, tá? Esse lugar. Então vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E um, dois, três, quatro, cinco e seis. Beleza? Doze delas geralmente tá bom, se você quiser exagerar um pouquinho. Treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete e tá bom as dezessete, tá? A gente nunca vai ter mais do que dezessete pessoas aqui no castelo. Tá? Beleza. Próximo passo pra gente fechar o vídeo, eu preciso achar um camponês que tá perdido. Que isso geralmente é a parte difícil, eu odeio fazer isso. Tá? Eu não gosto do castelo por causa disso, é muito difícil achar as coisas. Antes, deixa eu só ver se tem alguma coisa aqui que a gente precisa tirar por ser algo extremamente raro e valioso. Tá? Porque eu não vou usar o castelo como base por enquanto. Tá? Sacola de munição militar é um dos únicos dois itens que dá a fibra balística do jogo. Tá? Água purificada, pode pegar, tipo, não tem porquê não tirar daí. E o óleo. Beleza? Tá, deixa eu caçar um camponês em algum lugar aqui pra colocar ele no assentamento pra fazer comida. Eu não vou editar e vou deixar o vídeo ficar grande pra vocês verem o saco que é fazer isso, tá? Tipo, esse cara é o cara que tá cuidando da artilharia, a gente não pode pegar ele. Vamos dar uma corrida aqui dentro, ver se tem alguém fazendo nada. Então, eles geralmente ficam nas estações de construção ou, como é o caso da Rony Shaw, andando. Mas ela, eu acho que você não pode assinar lá ela pra fazer nada de especial. Então, beleza? Não tem ninguém na cozinha. Esse cara é o cara do rádio. Quantos a gente tem? Tem quatro pessoas, então... É que é esse cara que eu tô procurando. Tira ele da defesa por enquanto. Beleza? E vamos colocar ele pra fazer comida, pra melhorar a felicidade do assentamento. A gente tá sendo atacado. A gente já vai lá dar um help. Ou não, porque eu não tenho arma. Vamos ver como é que a nossa defesa vai segurar o ataque. Tá, por isso que você põe as armas lasers ali. Se os caras atacarem, elas geralmente defendem pra você. Tá, acho que era só isso mesmo o ataque. Fácil, né? Pegar o loot deles. Tá, e não tem muito porquê você ficar consertando o muro do castelo, tá? Porque todo mundo faz consertar o muro aqui e aqui. Porque eles vão entrar sempre por essa porta, tá? Então, é só pôr as três armas lasers do jeito que eu pus que elas defendem pra você. Beleza, gente? Então, tá aí. Fizemos a quest da Old Guns. Pegamos a melhor... Das drops garantidos. O melhor rifle sniper do jogo, que é a Last Minute. E detalhe pra vocês, tá? A Last Minute também já vem extremamente modificada. Ela só tem um defeito. Ela não vem com o silenciador. Ela vem com o compensador. O silenciador precisa de nível altíssimo de gun nuts, eu acho, pra fazer nível 4, se eu não me engano. Tá? Mas o resto que ela tem aqui, literalmente, já é o melhor do melhor pra fazer a rifle de gaus. O dano não sobe disso aqui. Beleza? Então, se você quiser usar ela como uma arma barulhenta que faz muito dano, você já tem a opção. Beleza, senhores? Então é isso. Obrigado pela audiência de vocês. Esse aí foi o episódio mega extra longo de hoje pra compensar os três dos últimos três dias. E a gente se vê amanhã com mais um episódio de Fallout 4. Aquele abraço, galera. E a gente se vê amanhã com mais um episódio.